O que é silencio em cima? Obrigado, alguma vez, CDC? Vamos receber a mão! Todo mundo! Foi meu corpo Foi seu corpo e pra brigar Sou meu caboclo É o caçador do meu O coração já parou Já parou mesmo o coração? Já parou! Já parou! Pra ouvir E se apaixonar Muda a floresta se levantar E pra ouvir Já dá pra ouvir Eu sou o servidor E a galera Balançando pra lá e pra cá Eu sou a raça Sou a força da galera Sou a raça Do meu car Desse amor Meu amor Passe no meu peito Desse amor Desse amor Meu amor É o caboclo É o braço A minha comparação já se rendeu Bateu mais parte Ou pro ouvir Meu bolsinho Eu sou o braço Eu sou o braço É 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 o braço Eu sou o braço Eu vou falar Balançando a balançada De bancada Minha visa zumbada No calor Do sué Eu sei que quando chegue Está no Cianeta Estou me pregadada ��� Eu sou a balançada Balançando a balançada De bancada A windra Azumbada No calor Do sué Eu sou a quando chegue Está no Cianeta Tchau, tchau. Vou abraçar, garganta, vermelha Esse amor, meu amor, bateu no meu peito Esse amor, esse brilho, é o cabelo Bateu a coração, já sei o que deu Bateu a gente, nunca não deixei Eu vou dançar, balançar, balançar, devagar Minha vida, soltando o calor, o suor Um chato, dois e ao pé, pode, galera Eu vou dançar, balançar, devagar Minha vida, soltando o calor, o rindo Eu vou dançar, balançar, devagar V, eu vou dançar, balançar, devagar Minha vida, soltando o calor, o suor Eu vou dançar, balançar, devagar V, eu vou dançar, balançar, devagar Minha vida, soltando o calor Eu vou dançar, velạ Minha vida, soltando o calor, o suor E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial O seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial E agora a Marujada vai mostrar todo o seu potencial